Vamos lá, mais um vídeo de Star Will aqui no canal. Nesse vídeo aqui eu vou dar dicas de como você conseguir farmar jades e passas aqui o mais rápido possível pra você conseguir pegar os personagens que você quer no jogo. Eu já consegui pegar a Célia aqui e mais outros 3 personagens 5 estrelas, tudo bem que eu dei um pouquinho de sorte, mas eu não gastei nenhum centavo no jogo até agora. Então você pode conseguir também, tem diversas formas de conseguir jades e eu vou comentar aqui no vídeo. Cada uma delas são bastante coisa pra fazer e algumas estão um pouco escondidas, então eu vou comentar com você. Então mesmo depois que eu peguei a Célia aqui eu já consegui formar um pouquinho de jades aqui e eu tenho alguns passos guardados. Então o primeiro método aqui que eu vou comentar são os códigos de resgate. Infelizmente os códigos já expiraram e disponibilizaram no começo do jogo. Atualmente temos dois códigos de resgate ativos, que eu vou colocar aqui na tela, mas dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que tenha novos códigos, então não deixem de seguir aqui o canal. E também o Discord, no Discord eu sempre posto os códigos assim que estão disponíveis. Vou colocar no comentário fixado, você pode entrar no grupo do Discord aqui do canal. Agora, quanto aos iniciantes, que no jogo tem algumas formas de conseguir jades também. Tem uma pesquisa de satisfação para novos jogadores, você pode ir lá no e-mail e responder, você recebe jades. Na aba de comunidade aqui, você pode vir aqui e clicar em qualquer link, você vai receber jades por isso também. Quando você pega um novo personagem, se você compartilhar, você também recebe jades. Temos também um evento de check-in na Royolab, quando você faz o check-in em 3 dias consecutivos, você recebe jades, além das outras recompensas do próprio check-in. Você pode linkar, conectar sua conta, aqui nas configurações da conta, na central do usuário, você pode conectar sua conta lá com a Royolab e receber as recompensas de check-in. Então, vamos lá nas recompensas agora do jogo, que eu já comentei aqui, que quando você sobe de level, você recebe diversas recompensas, seja que nesse evento permanente, né, tem diversas recompensas, e quando você sobe de level, você também pode conversar com o Pompom lá no vagão, né, e todo level que você sobe, ele te dá uma recompensa que inclui, né, inclui jades e alguns passos também. Não poderia deixar de comentar aqui também sobre o treinamento diário, além de te dar diversas experiências aqui, né, pra subir o seu nível, te dá 60 jades aqui de graça todos os dias, né, e é bem facinho de fazer esse treinamento diário, eu sempre recomendo você fazer todos os dias. Temos também aqui o resumo de operação, algumas mini missões aqui, você tem que completar, e tem diversas recompensas toda vez que você sobe de level. Então, sempre que possível, eu também faço um resumo de operação aqui. Temos também a loja aqui do Gacha, né, se você vir aqui na loja de troca. Na troca de brasas aqui, você pode trocar por mês, né, 5 passes normais e 5 passes especiais, eu sempre recomendo você comprar aqui esses passes aqui, nunca esqueça, todo mês você vem aqui, receta a loja todo o primeiro dia do mês, então sempre vem aqui e compra. E o passe também, o passe mesmo se você não comprar, você recebe alguns passes normais ao subir de nível. Também temos a loja, que é a loja de mundo, a loja de mundo, quando você compra itens aqui, você desbloqueia, né, novos níveis aqui, e recebe algumas recompensas também. Então, você não deixa de visitar a loja aqui para comprar esses itens aqui e receber os passes. Quando você acende personagens também, quando você acende personagens, por exemplo, por level 20, você pode vir aqui e resgatar um passe comum, também tem para o nível 40. Então, se a conta tiver sobrando recursos, mais para frente, você pode vir aqui e evoluir os personagens que você não usa, pelo menos para o level 20, né, no level 20 você não vai gastar muitos recursos e você vai ganhar um passe comum de graça. Agora, um local que dá muita, mas muitas recompensas é o universo simulado, no universo simulado, as recompensas resetam toda segunda-feira, então, toda semana você recebe bastante jades e passe, se você alcançar aqui a pontuação máxima. Quando você sobe o nível de mundo também aqui, você também recebe recompensa. E aqui no índice, alguns jogadores podem não notar, mas aqui é uma fonte muito boa para você conseguir jades héteros aqui, porque quando você recebe novas bênçãos e novos cúrios aqui, quando você desbloqueia eles, você também recebe aqui jades, jades héteros. Então, você pode vir aqui e resgatar essas jades, e tem jades por cada classe aqui. Então, você pode vir aqui na preservação, resgatar a jades, depois na recordação e resgatar. Então, são 320, né? 80 vezes 4 por cada classe aqui. Então, são muitas recompensas aqui para resgatar. Então, sempre que tiver um ponto de interrogação aqui, um ponto de exclamação vermelho, você vem aqui e resgata essas recompensas. São muito boas recompensas. E a recompensa do cúrio também. Quando você desbloqueia os cúrios aqui, você também recebe recompensas. Então, quando você estiver fazendo o universo simulado, vai ter um ícone aqui, dizendo que você ainda não desbloqueou. Então, sempre tente escolher uma bênção, um cúrio que você não desbloqueou, para você ir lá e resgatar essas gemas mais tarde. E, finalmente, aqui temos o salão esquecido também. Também tem boas recompensas aqui. Mas não se esforce muito, dependendo do seu nível, pode ser muito difícil o salão esquecido. Outra fonte super importante aqui, para farmar jades aqui, são os baús e também os cofrinhos. Os cofrinhos que eu vou falar no próximo vídeo aqui. Onde você encontra eles e como derrotar. Vou falar mais desses cofrinhos. Mas são basicamente inimigos aqui, que a cada inimigo que você derrota, te dá 60 jades. E tem um desse por cada área do mapa. Então, se você ir atrás dos cofrinhos, você pode farmar no mínimo 80 jades, bem rápido, em menos de 30 minutos. Então, no próximo vídeo, eu falo mais desses cofrinhos. Não deixa de acompanhar aqui o canal. E os tesouros aqui, você pode também checar no mapa interativo, se você não achou. Mas aqui no jogo, é bem fácil de achar esses tesouros. Não é difícil de encontrar. Porque você pode ganhar algumas jades estelares aqui de graça, todos os dias. Tudo que você tem que fazer, é terminar, completar essas missões de companheiros aqui. Você consegue essas missões pelo sistema de mensagem. Você vai receber uma mensagem dos personagens. Alguma dessas mensagens são o início de algumas missões de companheiros. Assim que possível, faz essas missões de companheiros, porque vale a pena. É garantia de jades todos os dias. Ou praticamente todos os dias. Temos também alguns puzzles aqui no mapa, que dão respawn. Você consegue receber o baú, mais de uma vez. Mas isso é algo que eu estou testando. E se der certo, eu vou postar durante essa semana também. Como fazer esses puzzles, onde você acha e se dá respawn. ao mesmo dos baús. E isso conclui aqui, o meu vídeo de recompensas aqui. Onde, como você farmar aqui, jades estelares o mais rápido possível. Temos mais ou menos, mais duas semanas aqui, no banner da série. Então, ainda dá tempo de você pegar. Então, com essas dicas aqui, universo simulado e cofrinhos, são as melhores opções aqui, para você formar o mais rápido possível. Então, não esqueça de deixar o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.